E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Vamos dar continuidade de onde a gente parou, beleza? Vamos aí em busca dos personagens escondidos, né? Aqui tá faltando fazer Asgard nessa parte, cadê Asgard? Aqui, ó, Asgard. São 10 personagens, 2 carros, né? 2 veículos na realidade. Os estão ali, 7 tijolos amarelos, beleza? Vamos dar então início aqui, beleza? Vamos lá então. Vamos lá, bonito hein? Tá parecendo um Asgard mesmo, da hora. Vamos lá, vamos começar com o Hulk aqui, né, monstro strão. Ih, caiu. Opa, tem coisa aqui embaixo, sem querer eu cair deu certo. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Temos uma missão aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos aceitar a missão, né? Aceitar a missão. Hum. Tome você, idiota! Maldição, prometi ao universo que ia pagar. Ah, vamos socar a bola com esse cara aqui. Será que não é... tem que ser ela, será? Ah, tem que ser ela. Ai! Nossa! Ah, vai levar pra cara, tá uma espadada por ele. Põe, seca porra. Ai! Bate, bate! Ah, bate, bate. Resumo. Ai, o que que aconteceu assim? Nossa, cega Bom, já ficou tonto Parana Fico mudando de câmera, ele sai fora Somos vitoriosos Que a língua enganadora deste vil traidor Seja silenciada para sempre Thor deve estar absolutamente Orgulhoso do grande serviço Feito hoje por vós Assim, em nome de Asgard Eu vos concedo esta benção Garota Thor Acho que ia liberar o Ragnarok E liberou a Garota Thor Vamos lá, vamos comprar a Garota Thor já Deixa eu ver se dá para comprar Aqui, ó 30 mil Vamos lá, vamos ver o que a Garota Thor tem de habilidade Bonita a Garota Thor Tem o martelão do Mew New O nome do martelo Vamos ver o que ela faz Eita Aqui é para ficar Chamar o trovão Isso Legal, cara Acho que ela tem o mesmo poder do Thor Vamos ver se acerta o Hulk Ela não acerta não Ah, ela solta o martelo Rai também É, ela é mesmo o poder do Thor Legal Essa aqui voa Ah, ela voa também, cara Que legal Oi, filho Da hora Show Então vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho que consigo liberar o Stanley, né Vamos lá Pessoal, já deixa o seu like aí Você que é inscrito Se inscreva no canal Você que não é inscrito Você também é esse Curta a fanpage, beleza? Deixa eu parar aqui um pouco Curta a fanpage aí Que eu estou postando os vídeos lá também É, porque o YouTube não está notificando legal o pessoal aí Então Entra lá Tem o link do vídeo E vocês entram por lá Conseguem acessar o YouTube aí, beleza? Aqui, entra aqui Não Deixa eu ver como que a gente faz Dá um subidinho aqui para eu ver É, aqui por cima Opa, ali por cima Não dá Não dá O que eu faço para entrar ali Para liberar esse cara, hein? Não sei se eu pego aqui o Meu amigo de sempre, o Corvatt E se ele entra? Vamos ver Não, não entra Nossa, como que vai fazer? Opa, tem algum lugar aqui para cavar Deixa eu sair aqui Tirar a garota Thor Você já viu ela já É bonitinha Alguém que cava aqui Cadê o Lobo branco? Você acaba? Aê Esse é aqui que tem que fazer Ui Bom, estou com o Corvatt Deve dar certo Cadê mim? Ah, dá certo Vamos lá O que é para fazer? Vai liberar alguma coisa ali Vamos lá Vamos ver Aê Agora dá para salvar o Stanley Vamos lá Acabar o fogo E atrás agora Não Mais uma Olha para frente E agora Pegou? Tem mais um sobrinho aqui As participações especiais Aê Liberamos Beleza Agora vamos atrás De um tijolo amarelo Mais um tijolo amarelo Vamos ver O que a gente acha Aqui dentro Vai ter quebrado? Vamos quebrar Esse cavaleiro Nossa Nossa Vamos ver se adiantou alguma coisa Ah, tem mais um aqui Toma Ops Quebrado também? E agora? Ui, tem que fazer alguma coisa aqui Agora Ferrou Ferrou Quem será o Carter Deve ser alguma coisa Em relação ao Thor Vamos lá Vamos trocar aqui Opa, não Peraí Deixa eu pegar o Homem-Aranha Aqui Algum aranha Não, Ferreiro Deixa eu tirar Isso aí daqui Vai parecer que alguém Seria alguém Seria alguém que teria O Centro da Aranha Mas não é não Vou pegar aqui Peraí Vou pegar a Viúva Negra Depois eu pego o Thor Aí ó Viúva Negra dá certo Olha lá É o Thor E o Capitão América Então vamos lá Thor Eu ia pegar a garota Thor ali Mas Vai que não dá certo Você perde tempo Vou pegar agora aqui O Capitão América Tem que entrar aqui E Nossa Jolê amarelo Agora vamos atrás de Mais um personagem Vamos lá O Thor que voa aqui Eu só acho mais um personagem Será que é do comecinho Ah nós aqui Para liberar um carro No veículo O Patão aqui O Patão aqui As fileiras de Valkírias diminuem a cada dia Perdemos muitas em grandes batalhas Outras para digamos Estilos de vida alternativos Parece que o fascínio pelo reino É preciso aumentar nossas fileiras em breve Se quisermos estar preparadas para o próximo ataque Asgard Sejam de elfos, negros ou londrinos Alertem todas as possíveis candidatas a nossa causa Vamos aceitar a missão A gente tem que procurar pessoas Vamos lá Vamos lá Vamos caçar aqui Descer Descer Opa Já foi Descer aqui É isso Ali dentro tem gente Será? Vamos lá Fase escura Eu acho que não é aqui Bom Vamos entrar aqui dentro Não tem ninguém escondido aqui Não é aqui É na fora Isso é bem escuro Esse lugar Nossa Deixa eu subir aqui Deixa eu ter alguém Aê Mais uma liberada Você não é Só falta uma agora Eu acho que já achei Não é Desorientado Você pertence a esse plano? Putz saco Tá lá dentro Não é possível Subir aqui de novo Aqui ó Pronto Aí Vamos pegar Nossa Recompensa Que pelotão Impressionante Você juntou Vamos começar O treinamento Das valquírias Imediatamente Lição 1 Se uma mulher mortal Aparecer E começar A animar você Com histórias De um lugar Mítico Chamado Londres Ignore-a Isso é tudo Por hoje Então liberamos A valquíria Vamos lá Vamos ver Como que a valquíria é Decapitão América Vamos tirar você A valquíria Nem viu o valor A valquíria Tem Então Se atravou Nossa Vamos ver O que ela solta Aqui Nossa Choveu aqui Que rapidez Vamos ver O que ela faz Ela roda Ela roda Vamos ver Quando tem espada Sem a maioria A roda Voa não 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 voa Nossa A valquíria é forte É forte Ó A cara da valquíria A valquíria é bonita Em cara Todo elegante Bonita A valquíria Da hora Pessoal Vamos encerrar o vídeo Por aqui Vamos pegar aqui De dois em dois Os personagens Pra ficar mais fácil Beleza Então se você gostou Continue com a gente Até a próxima Valeu